Vou falar sobre a atual situação do volante Felipe Baços, experiente jogador, 33 anos de idade, acabou tendo seu contrato porrogado com o Goiás ao final da temporada passada, ao atingir a marca de 45 jogos, 1 gol marcado e 3 assistências. Como ele já estava pré-estabelecido, no caso das atuações dele durante a temporada, um contrato renovado automaticamente até dezembro do próximo ano, ou seja, o seu atual vínculo aqui no Goiás até dezembro de 2023. Eu havia colocado lá no Instagram também esse interesse, essa informação aqui do canal da Ponte Preta, que quer contar com o jogador. Não sei se teve proposta oficial, se quer fazer algum tipo de troca com o Goiás, rescisão de contratos, se já está fechado, nada disso. Apenas é a informação do interesse da Macaca em contar com o jogador, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro, já que agora no começo da temporada a Ponte Preta joga a segunda divisão do Campeonato Paulista, tem muito menos receita do que no caso na disputa do Brasileirão. Apenas essa informação e depois o Felipe Basso lá, gentilmente, foi explicar um pouco mais dessa sua situação. Por que que não estava sendo relacionado? Tanto é que até o momento ele não fez nenhuma partida com a camisa do Goiás nesse Campeonato Goiânico e nem sequer ficou no banco de reservas. Ele me respondeu o seguinte, vou deixar aqui a resposta do Instagram dele, abre aspas. Tive uma fratura por avulsão na perna esquerda. Estou indo trabalhar dois períodos todos os dias para voltar ao quanto antes. Quero vencer aqui e sou muito feliz, aqui pode ter certeza disso. Beleza, fecha aspas, o que disse aí no caso o Felipe Basso. Completando essa informação aqui que eu trouxe para vocês, muito por conta dele não participar dessa lesão que ele teve, uma fratura por avulsão na perna esquerda, algo um pouco mais sério. Vem fazendo também o seu tratamento no gramado. Normalmente você pode observar em várias fotos dele nos próprios treinamentos do Goiás, que divulga ali no Instagram, as fotos em geral dos treinos esmeraldinos, o Felipe Basso sempre presente. Não tem informações também de quando ele vai retornar nos gramados. Acredito que a partir da disputa das quartas de finais, semifinais do Campeonato Goiano, já deve estar à disposição o técnico Guto Ferreira. Uma posição já com muitos bons jogadores preenchendo bem essa vaga ou de primeiro ou de segundo volante atualmente no Goiás, caso pinte algo interessante para o próprio atleta, não está descartado. Mas dando também o parecer do jogador aqui, esclarecendo essa situação e que quer sim continuar aqui no maior do Centro-Oeste. Quero saber a sua opinião a respeito do Felipe Basso na Série B de 2021, sendo um jogador muito importante, 21 partidas no total, com um gol marcado. Na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado até começou bem, caiu um pouco de rendimento. Mesmo assim entrou em campo no total 25 vezes, 7 delas como titular e uma assistência daquele gol do Pedro Raul contra o Botafogo. Quero saber a sua avaliação a respeito do Felipe Basso. Não tenho mais atualizações sobre o interesse da Ponte Preta, mas que sim, teve, no caso, esse interesse. Estava em pauta das contratações do técnico L dos Anjos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Qualquer tipo de atualização a respeito desse assunto, trago aqui para vocês. Fechado?